Mas, aí ele é de volta, aí ele é de volta, lá, 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 vai pra dentro Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva, ative o sininho pra não perder as notificações de vídeo novo no canal Já deixa o like, se possível, caso você não goste, você pode deixar os likes depois, eu tenho certeza que você vai lembrar disso Acordou, filha? O YouTube está baixando muito a monetização devido a essa quarentena, o coronavírus e tudo mais Vou fazer, vou fazer um barulho aí, vou fazer um barulho aí, vai tá gravando um pouquinho, deixa um pouquinho Gente, como vocês viram, eu capturei um Agapornis Aliás, como vocês viram não, né? É, vocês viram no título do vídeo Eu estava com meu pai aqui em casa A gente estava lá no fundo E de repente Na verdade meu pai estava dentro de casa já A gente foi lá um pouquinho no fundo e tal A hora que a gente entrou aqui pra dentro Depois eu precisei lá no fundo fazer não sei o que Acho que eu fui olhar os pintinhos pra ver se estava tudo certo E eu achei esse Agapornis que estava voando lá E eu não vi postagem de ninguém no Facebook Então ele deve estar em casa Eu acabei pegando a câmera, quis fazer um vídeo na hora Saiu meio estranho Mas pelo menos eu filmei o momento da captura, vamos dizer assim Ele ainda está lá na lavanderia Eu vou mostrar ele pra vocês Assim que vocês verem o videozinho da captura E alguns segundos logo que ele chegou em casa Então, bora lá ver o vídeo Fala meu povo Muito bom dia Muito boa tarde Muito boa noite Olha lá o bonequinho ali Vem aqui, Ansa Não é meu Ele apareceu aqui em casa Meu pai já prendeu os Os gatos gaiolos ali dentro A gente vai tentar fazer ele entrar ali dentro Não sei se eu vou conseguir Mas... Aí ele é de volta Aí ele é de volta Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vai pra dentro, criança Vai pra dentro Pai, pai, pai Peraí, peraí, peraí Puxa a gaiola Puxa a gaiola Não Isso, isso, isso Conseguimos A gente deixou a gaiola aqui Porque ele estava vindo em cima E... Olha lá ele aqui Conseguimos pegar Ele é mansinho, mansinho Não sei se é de alguém Mas ele apareceu aqui em casa Estava querendo companhia Ficava vindo aqui em cima das gaiolas dos outros E... A gente foi conseguindo trazer ele pra perto Até que ele pousava aqui Pousava aqui em cima da árvore Pousava pra lá E... No fim a gente acabou conseguindo fazer ele entrar lá dentro Ele é exatamente da cor desse meu Agora vou voltar as gaiolas ali em cima Deixa eu ver Como é que está esse ninho aqui Porque eu sei que estava com ovos É, já nasceu Nasceu, pai Aê Talvez esse filhote tenha nascido ontem Pelo tamanhozinho dele Dia 27 Então daqui uns dias Vamos ter bebês pra gente cuidar Show de bola Que legal, que legal Fiquei contente agora Se alguém postar no Facebook que perdeu Eu devolvo, né Se ninguém postar vai ficar aqui Porque na natureza ele vai morrer E ele estava procurando companhia Ele estava procurando outros agafornos Até que enfiei Foi no potinho comer, hein, rapaz Estava querendo pegar dos outros Mas eu coloquei água e comida aí Limpinha pra ele Foi mal, velho Corta lá, corta lá Corta lá Estava te filmando só Como vocês viram Ele entrou lá dentro de casa Eu acabei assustando ele lá pra dentro de casa Aqui pra dentro no caso Meu pai fechou a porta da lavanderia E a gente conseguiu prender ele Eu não cortei as asas dele Ele possivelmente estava morrendo de fome e sede Eu logo coloquei um potinho de comida e água Mas demorou pra ele entender Mas até agora ele já sabe Onde beber água e tal Não vi postagem em Facebook em nada Agafornos não é da natureza Ele com certeza fugiu de algum pet shop Ou de alguém Então ele vai ficar aqui em casa Até porque ele estava procurando companhia Quando veio nas minhas gaiolas Eu vou... Já está de noite Já está de noite Mas eu vou lá na lavanderia Mostrar ele pra vocês Vamos lá Sandiluz Vamos ver se a gente acha ele Peraí eu vou trocar de câmera Já achei ele Ó A pantera aí, o pirata Oi Fício Eu estou deixando aqui Um potinho de comida E um potinho de água Eu troquei hoje Ó meus engrenheques O kikito está ficando aqui Porque eu passei veneno Pra formiga aqui Que está formando o formigueiro Aqui em casa Eu passei veneno Então Mas por que você tirou o kikito? Só porque você passou veneno? Você podia botar ele aí depois Não Porque depois com a gaiola aqui O jade vem Sobe aqui Passa por aqui E vem picar Aqui O batente da porta Então Pra que o jade não se envenene Eu deixei assim Pra que ele não vá lá Ó o boneco aí Ó Ele dorme onde ele quer Mas normalmente Ele está dormindo em cima Da gaiola do kikito Ele ainda está bem arisco Deixa eu fechar a janela Porque já são Deixa eu ver No relógio Pra não falar besteira Tem que ir pras nove E Ah Pra não tomarem muita freagem Principalmente os que dormem ali na janela Aqui a gente encosta um pouco Enfim Eu quis trazer esse momento pra vocês E mostrar que ele está aqui em casa ainda Ele está bem É Eu não sei como é que vai ser Por enquanto ele vai ficar solto Se não tiver briga Se não tiver nada Depois Pra frente a gente vê Beleza? Então aquele abraço Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui!